Música Cabeça baixa, coluna inclinada, desatenção. Nas ruas, a geração antenada tomou conta do cenário, respondendo mensagens, resolvendo problemas por e-mail ou apenas vasculhando as redes sociais. A internet se tornou sim um recurso indispensável para as atividades do dia a dia. Até aí, tudo bem. O problema é quando o celular passa mais na mão do que no bolso e se torna uma dependência. Você conseguiria ficar 24 horas sem mexer em nada, sem tecnologia alguma? Não acho que não. E a madrugada inteira, o dia inteiro, o intervalo do trabalho, o tempo todo. E sem ele parece que você está sem roupa. Não, eu uso bastante, mas não exageradamente. Não me faz falta, mas ter por perto é mais fácil do que não ter, né? Enquanto a gente está no trabalho não dá para mexer, mas o resto do dia é quase o tempo inteiro no celular. A frequência de problemas de saúde relacionados à tecnologia é uma realidade em consultórios e ambulatórios. Casos de depressão e ansiedade surgem principalmente entre aqueles que vivem uma rotina virtual. O advento da internet, ele veio para auxiliar, né? Nos relacionamentos, nas informações, nas conexões com as pessoas e com o mundo. Quando que isso passa a ser um problema? Quando começa a causar um sofrimento. Onde a pessoa não consegue ficar longe de uma internet, se chega num lugar precisa se conectar, perguntar se tem Wi-Fi, como é que é. E não consegue pensar numa vida sem internet. Então ela vai perdendo a sua capacidade de viver, de se relacionar, de construir recursos para a vida, para a diversão sem a internet. Ela não consegue mais fazer. A psicóloga explica a abrangência do problema, que não atinge mais uma faixa etária específica, mas diferentes idades. Não existe realmente faixa etária, né? Quanto mais cedo, pior. Porque uma criança que desenvolve essa dependência e esse vício pelos eletrônicos e a própria internet, mais difícil é uma recuperação, porque essa criança ou esse adolescente, ele nem desenvolveu as outras áreas da vida dele. Ele só tem como suporte ou como recurso para viver a internet e o eletrônico. Então, quanto mais tarde essa pessoa, ela já desenvolveu outras áreas da vida dela. E uma criança ou adolescente, ele ainda não tem nem as funções cerebrais amadurecidas. Então isso interfere diretamente e é muito mais nocivo do que uma pessoa adulta, que vai poder desenvolver outras áreas na vida dela. Diante deste panorama, a Assembleia Legislativa do Paraná lançou a campanha Detox Digital. Um desafio para quem busca mudança nos hábitos. O objetivo é tentar reduzir o uso das redes sociais. O tempo excessivo na frente das redes sociais, isso pode causar um prejuízo, principalmente para as crianças e adolescentes. Isso tem causado muitos problemas em todas as áreas. Problema psicológico na área da segurança, problemas de comportamento na escola, em casa. Pesquisas apontam o Brasil como o segundo país no mundo a passar mais tempo conectado. A média aqui por dia é de 9 horas e 29 minutos. O projeto, aprovado na casa, promove uma semana de atividades educativas e cria o dia D. E essa conscientização vai para as escolas, através de ações do governo, da imprensa, para que a gente possa orientar as famílias, de que forma orientar os seus filhos no sentido do uso, aliás, do bom uso das redes sociais. Eu acho que é de fundamental importância isso, uma vez que nós estamos vivendo um momento tão complicado. São adolescentes e crianças se mutilando, é a violência através da internet, a gente vê tantas pegadinhas aí através da internet, coisas dessa natureza que tem nos preocupado muito. Nas ruas, a medida é vista com certa desconfiança. Não dá, ninguém consegue. Um dos primeiros passos para quem busca o equilíbrio ainda é a autoanálise. Essas 24 horas sem a internet vai fazer com que as pessoas pensem, né? Que outras coisas elas podem fazer ficando sem internet? Que outras coisas o mundo oferece para a gente fazer? Que outras brincadeiras, que outras diversões, a gente poder resgatar algumas coisas, né? O diálogo em casa, brincadeiras de tabuleiro em casa, jogos, ir para uma praça, fazer muito mais coisa. E na própria escola, né? Ficar, por exemplo, sem a internet ou sem um celular na escola, que outras coisas as crianças podem fazer. E que muitas vezes elas não sabem. Elas vão ter que experimentar, elas vão ter que descobrir, elas vão ter que pensar, elas vão ter que refletir. E nós adultos também, né? Então, acho que é uma medida que também tira as pessoas de uma zona de conforto, né? Elas vão ter que fazer movimentos em prol de desenvolver outras formas de se divertir, de se relacionar, que não seja só por meio de internet, celular e eletrônico. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL